Temos verificado que o Governo, nestas políticas do desemprego como noutras, ainda ontem tivemos a falar sobre as contas públicas da região, e agora sobre o desemprego temos verificado que o Governo sistematicamente procura ocultar a realidade aos olhos dos madeirenses, a realidade do desemprego, a realidade da situação económica e financeira, para passar uma mensagem de tudo está bem, mas não é assim que se deve governar. É com base em dados reais, é com base na verdade, que nós podemos encontrar as medidas mais adequadas para resolver os problemas. E esta é a forma que o Partido Socialista tem de estar na política. Por isso o desafio que lançamos, tal como ontem, é que o Governo, em vez de andar a enganar sistematicamente os madeirenses sobre a realidade socioeconómica da região, procure falar a verdade porque depois, em conjunto, o Partido Socialista e outras forças políticas no próprio Parlamento poderão juntar todos os seus esforços para podermos encontrar uma solução para a grave crise que a Madeira está a enfrentar. O problema do desemprego na região autónoma da Madeira é muito mais grave do que aquele que é propagandeado pelo Governo Regional, mais concretamente pela tutela. Temos verificado que ao longo dos anos, ou seja, desde 2006, o desemprego na região não para de crescer, ao contrário, no país houve um período de decrescimento do desemprego, mas na Madeira, desde 2006 até esta parte, o desemprego não para de crescer. O que quer dizer que isto não é um problema, tal como acontece no país, que advém da crise do último ano, mas sim é um problema estrutural que se depara à economia regional. Ou seja, nós temos um tecido económico que não é capaz de gerar emprego desde 2006 até esta parte, porque o número de desempregados tem subido desde 2006 até esta parte. E ao contrário do que querem dizer, que isto é um problema conjuntural e que se deve à crise, não. No país, de facto, isso aconteceu, o desemprego disparou nos últimos tempos, no último ano, mas na Madeira o desemprego tem sempre vindo a crescer desde 2006. Agora há aqui dados que indicam claras distorções relativamente aos números de desemprego na região autónoma da Madeira. Porque verificamos, no primeiro trimestre de 2010, que são os dados mais atualizados, o Instituto de Emprego e Formação Profissional dá conta de 14.916 desempregados resistados. A DRAM, a Direção Regional de Estatística da Madeira, que fornece os dados ao INE, dá conta da existência de 7.909 desempregados. Ora, esta disparidade não é aceitável, porque se existem resistados no Centro de Emprego e Formação Profissional cerca de 15.000 desempregados, não pode haver uma estatística que vá reduzir drasticamente, como estamos a ver, o número de desempregados para cerca de metade, ou seja, 7.909 desempregados. E se fizermos as contas, e a conta é muito simples de fazer, talvez fosse bom confrontar o Dr. Brasão de Castro quando vem falar de uma taxa de desemprego de 6,6%, confrontar com uma conta muito simples, basta dividir o número de desempregados, estes 14.916 desempregados, pela população alta, para chegarmos à taxa de desemprego de 11,8%. É uma conta muito simples de fazer, com dados oficiais, e não se compreende como é que o Governo Regional vem para as televisões dizer aos madeirenses que a taxa de desemprego é de 6,3%. Não corresponde à realidade, porque a taxa de desemprego na região autónoma da Madeira é, efetivamente, 11,8%, muito superior à média do país. Portanto, a situação na Madeira é, de facto, muito grave e isto impõe-se políticas adequadas para dar uma resposta aos milhares de desempregados madeirenses que estão, neste momento, nestas situações, e não é varrendo cerca de 7 mil e 7 desempregados, que é a diferença entre aqueles que são processados para debaixo do tapete, que nós vamos resolver os problemas. Não é de costas voltadas para esta realidade que o Governo vai encontrar a solução para resolver este grave problema. Note-se que há aqui uma distorção naquilo que são as estatísticas da DREMO, ou seja, da Direção Regional de Estatística, que fornece estes dados ao INEE, uma distorção relativamente àquilo que acontece a nível nacional. E eu, de propósito, preparei um quadro que distribui aos senhores jornalistas para demonstrar que, de facto, aqui há uma distorção clara entre aquilo que é feito a nível nacional e aquilo que é feito a nível regional. Olhemos para este quadro, temos aqui esta primeira parte que corresponde ao país, a segunda parte corresponde à Madeira. E todos os dados referentes ao INEE, que é essa linha superior, e referentes ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, os dados do INEE são sempre superiores aos dados dos desempregados registrados no Instituto. E depois têm baixa porcentagem. Na Madeira passa-se precisamente o contrário, ainda percebeu que com porcentagens muito grandes. Ou seja, os dados registrados no INEE são sempre inferiores aos dados registrados no Instituto de Emprego e Formação Profissional. E reparem que se chegamos ao cúmulo nesta última coluna, em 2010, no último trimestre, esta diferença é de cerca de 47%. Portanto, estamos aqui perante dados oficiais que desmentem aquilo que o Governo Regional vem dizendo sobre o problema do desemprego na região autónoma da Madeira. E talvez isto justifique a razão pela qual a Direção Regional de Estatística da Madeira recusa-se conceder uma audiência ao Grupo Parlamentar, há muito solicitado. O Grupo Parlamentar pede esclarecimentos sobre estes dados e eles recusam-se a emprestar esclarecimentos. E há uma outra situação também, agora recentemente agendada para a Ordem de Trabalhos da Assembleia Legislativa Regional, é o debate que o Partido Socialista também solicitou sobre o problema do desemprego na Assembleia. Porque entendemos que é ali, na Assembleia, que devemos debater estes assuntos para, como disse, em conjunto, procurarmos, na base da verdade dos números, encontrar soluções para resolver o grave problema dos desempregados. E, pasmo-se, agendaram o debate com o Dr. Brazão de Castro, Secretário da Tutela, na Assembleia Legislativa Regional sobre o desemprego, para o dia 29 de julho. 29 de julho, repito. Esperemos que a Assembleia Legislativa da Madeira esteja a funcionar a 29 de julho, para que este de facto possa, de facto, acontecer. E desta forma podemos confrontar o Sr. Secretário Regional da Tutela com a realidade dos números, com a crueza destes números, porque estes números, de facto, são oficiais e não se pode estar a brincar com estes números, porque a brincar com estes números estamos a brincar com dezenas, ou milhares e milhares de madeirenses, que estão desempregados, que sofrem, que anseiam por um emprego e anseiam por políticas do Governo Regional, que dinamizem a economia, dinamizem o próprio setor privado, deixem o setor privado respirar de forma livre, livre das pressões do setor público, para criar dinâmica